Quanto de calor eu preciso colocar nesse meio litro de água para aumentar sua temperatura de 25 a 75 graus Celsius? Como só há variação de temperatura, eu uso a equação do calor sensível, Q igual a MC que multiplica ΔT. Note uma observação importante, a massa de água é meio litro. Como um litro de água equivale a mil gramas, então meio litro é 500 gramas. O calor específico da água é uma caloria por grama graus Celsius. E a variação de temperatura vai ser 75 menos 25 que é 50 graus Celsius. Cancelo G com G e graus Celsius com graus Celsius. Portanto, Q vai ser igual, veja, 5 multiplicado por 5 é 25. E acrescentando os três zeros, Q é 25 mil calorias. Mas esses três zeros de mil, em física, representam quilo. Portanto, Q vale 25 quilocaloria.